Confissões de Amor, de Aristeu de Andrade A loura filha de Albion, a inglesa, de olhar azul que lânguido se move, se nas garras do amor sente-se presa, indiferente balbucia, I love. A alma da moda, a fina flor de França, que de cupido os dardos já não teme, se algum acaso o brando peito alcança, exclama rindo e gargalhando, já teme-me. A pensativa e branca flor do reno deixa que a alma desse amor se libe, porém se prova de sutil veneno, diz no suspiro o flebio, esliebe. A italiana pálida e formosa, de voz tão doce como o gaturamo, quando do amor a essência perigosa, cai-lhe no peito, ela murmura, e eu amo. A bela filha do país do Cid, flor de La Grácia, diva do saleiro, que tem no olhar as noites de Madri, se sente amor com fé saltiva, luqueiro, e a brasileira, a tréfiga morena, cuja beleza, no arrebio proclamo entre as primeiras, cândida e serena, cora, estremece e diz confusa, eu te amo.